O corpo de bombeiros ainda não encontrou o paraense de 45 anos que desapareceu no Rio Doce, no distrito de Baguari. Roberto Augusto da Silva, de 45 anos, é da capital, Belém do Pará, e estava em uma embarcação que virou e afundou no rio. Ele atuava como hidrometrista, função que mede profissional que faz a medição da vazão e da fluidez dos cursos d'água. Um parente de Roberto acompanha as buscas na cidade. A embarcação que Roberto estava foi encontrada. Roberto é casado e pai de duas filhas. As buscas continuam amanhã.